Você só vai querer utilizar óleo misturando no amaciante. E para começar vamos precisar de uma tampinha de amaciante concentrado. Ainda com a tampinha do desinfetante vamos adicionar duas tampinhas da mesma de álcool 70. Agora nós vamos precisar do bicarbonato, vamos utilizar meia colher de sopa. Vamos misturar muito bem até todo o bicarbonato se dissolver por completo. Agora vamos precisar do óleo, não pode utilizar o óleo sujo, tem que ser o limpo. Vamos utilizar duas colheres de sopa. Agora é só a gente voltar a misturar tudo isso muito bem. Vamos reservar, pegar um borrifador e adicionar todo o produto dentro dele. Com o produto todo dentro do borrifador vamos fechar e já está pronto para uso. E agora é só você borrifar no local desejado, podendo ser passado em mesas, bancadas, inox e até mesmo nas paredes de azulejo. E além de dar brilho nos seus móveis vai deixar toda a sua casa com um cheiro incrível. Sem contar que é muito fácil e rápido de estar preparando e é com produtinhos que você tem em casa. Tenho certeza que depois desse vídeo você nunca mais vai gastar dinheiro com produtos caros nos supermercados. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.